Salvações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo aqui de gameplay de Street Fighter 6, nesse canal delicioso sim galera, mais jogabilidades aqui maravilhosas, dessa vez o nosso querido Justin Wong que teve acesso aí ao jogo e postou um vídeo gigantesco lá no canal dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês darem uma conferida lá depois no canal do cara, se inscrever lá, deixar os likes nos vídeos e tudo mais, e nós vamos aqui assistir algumas lutas que ele fez, né, Justin Wong é um cara que pô, todo mundo conhece, né, pelo nome, jogador profissional de Street Fighter e entre outros jogos há muito tempo, então o cara manja da parada, saca? E nós vamos fazer aquela narraçãozinha assim de leve e tal, descompromissada que vocês curtem aí, né mano, inclusive eu agradeço demais o elogio de algumas pessoas que comentam aí embaixo com relação à narração que a gente tem feito e tudo, fico muito feliz, cara, então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma régua do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022, meus amigos, que está chegando aí, entre os dias 6 e 12 de outubro, nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito, e também está rolando aí sorteio de ingressos da Brasil Game Show nesse mês de setembro todo pra vocês, na verdade esse resto, né, então na live de hoje, a gente vai fazer live hoje por volta de 7, 7 e meia da noite, nós faremos mais sorteios de ingressos da Brasil Game Show pra vocês, não percam, beleza? Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela, pra gente poder começar a ver essas partidinhas aqui, já estamos aqui devidamente preparados numa luta que ele vai fazer, Ken contra Ken, lembrando que, como o Jay Wong bota aqui também, né, ele é o player 2 nessa luta que ele vai fazer, e depois dessa luta, que é uma só, a gente vai pular pra um ponto aqui, onde ele vai enfrentar a CPU no nível 8, galera, só pra gente poder sentir a parada, então, sem mais delongas, pessoal, bora lá ver qual é, começando aqui a lutinha Ken contra Ken, Justin Wong no controle 2, ó, tem até o ícone dele ali, o logo no caso, né, ó, já começamos ali já, a CPU conseguiu pular o Hadouken, já mandou um combi ali com o Drive Rush, Drive Rush também por parte da CPU, mano, tá ficando esperto esse negócio aí, ó, mandou o Hadoukenzão, já conseguiu lá um counter com o Shoryuken na voadora, já tá colocando o Jay Wong na parede, ele vai fazendo uns chutinhos baixos ali, poder tentar alguma coisa, já fez um cross-up lindo a CPU ali, com o Tatsu emendando um combi de 6 hits, ó, já mandou mais um combi ali o Jay Wong também, não deixando barato, colocando a CPU no canto, meu Deus do céu, mas a reação tá incrível, um Jirai Kick, é Jirai Kick, eu acho, né, aquele chutinho que ele passa pro outro lado ali, já emendando, defendeu super bem o Justin Wong, aproveitou ali a falha da CPU, que ficou negativa, Drive Parry, mas não conseguiu a conversão completa ali a CPU, eu tenho que ficar prestando atenção nas roupas do Ken pra não confundir quais Ken são ali, então, na verdade não é CPU não, galera, eu tô falando tudo errado aqui, foi mal, essa luta é player contra player, tá, essa luta aqui, CPU vai ser depois, então assim, quem tá lutando contra o Justin Wong joga muito bem também, saca? Então desculpa aí, perdão, é que eu falei o negócio do CPU no início, já tava pensando nisso, ó, já tá colocando aquela pressãozinha ali, Justin Wong já vai pra cima com a voadora, já manda aquele Drive Rush ali, cara, não fez o combinho, mas deu aquela enganada pra poder fazer o agarrão, defendi o agarrão ali também, por parte do Justin Wong em cima do Player 1, vai fazendo aquela pressãozinha, a Hadouken amplificada ali pra poder ficar positivo e não ser punido, mandou um golpe, uns golpes baixos ali, mandou o dashzinho pra frente com um chute forte, mas não conseguiu emendar o combo, deu aquela paradinha com um soco fraco, muito foda, né, mano? Aquele dashzinho pra frente do Ken, que a gente até fez no vídeo do Move List, vocês não viram, cara, o vídeo de Move List completo do Ken que a gente fez, quando ele vai fazer o dash pra frente e aperta o soco fraco, ele não faz nada, ele simplesmente interrompe o dash, entendeu? Isso pode enganar pra caramba, ó, já mandou ali o Justin Wong, um combaço com o Drive Rush ali, rapaz, já colocando seu oponente no canto, fazendo aquela pressãozinha, cross-up não deu muito certo, o cara tava muito esperto ali, o Ken já tá trocando de lado igual o louco ali, Justin Wong aproveita a oportunidade, não consegue encaixar o Jingrai Kick, gente, se eu estiver falando o nome errado, vocês me corrigem, viu? Vamos lá, conseguiu ali um confirm com, nossa, que combaço, velho, conseguiu um confirm ali com o golpe baixo, deu o Drive Rush, emendou o combo e um Super Art nível 2, poder arrancar aquele HP delicioso, mas o Justin Wong agora está sem barra de Drive, cara, deu burnout ele agora, tem que estar numa situação complicada, ele sendo pressionado no canto, sem recursos de defesa ou ofensivos, mas aproveitou muito bem o agarrão no final pra poder levar essa luta ao Justin Wong, cara. Mandou super bem, cara, super bem. Lembrando que o Justin Wong, como ele diz aqui no vídeo, ó, ele é o Player 2, ó, J. Wong P2, então ele é o Ken de branco, né? Ó, já tá mandando aquela pressãozinha ali, mandou o dashzinho pra frente com soco forte, já fez aquele Way Capture You, que ele ia poder sair da pressão, seu oponente, excelentes parrys ali, cara, o parry no Street Fighter 6 parece que não vai ser uma coisa tão vantajosa assim não, hein? Se não for perfeito no caso, deu um Drive Rush ali, conseguiu emendar um combo, Drive Perry perfeito, não conseguiu aproveitar a oportunidade o oponente do J. Wong, já tá ali no cantão, já conseguiu um Shoryuken com o Hadouken amplificado ali, tentando sair do canto de todo jeito, já mandou um Drive Rush ali, super bem defendido pelo Justin Wong que mete uma bica na cara do oponente e fecha mais um round para si. Muito bom, mano, muito bom. Ó, já começou com o Hadouken ali já, muito bom, a bica por parte do Justin Wong, eles vão se observando, vai pra frente ali com o dashzinho do Ken com soco forte, chute forte, mandou o Hadouken, J. Wong vai se aproximando, mais um parry perfeito e não consegue aproveitar a oportunidade e vai ser punido lindamente ele agora com um binho de 4 hits, não conseguiu aproveitar a oportunidade de poder emendar um Shoryuken depois do Tatsu, já vai botando a pressão ali no seu oponente, tentando sair de todo jeito, mas o J. Wong é esperto, indo pra frente, pra trás e trabalhando o foot, se poder pegar um if, do seu oponente, né, o oponente já vai aproveitando a oportunidade também, botando a pressão no J. Wong, ó, já conseguiu um golpe baixo com Confirme e um Superarte nível 1, rapaz, poder sair desse canto ali e ter uma boa vantagem de vida, né, situação complicada pro oponente do J. Wong, que vai fazendo chutinhos ali, controlando espaço, esperando a oportunidade e o chutinho fraco acabou pegando no final, pra poder selar o destino do oponente do J. Wong, vamos pra mais uma luta, mano. O cara tá louco, hein? Vai mandando os Hadoukens ali, mandou aquela voadora, olha aí, rapaz, ó, golpe baixo controlando espaço ali só no foot, se mandou uma rasteria muito bem colocada ali, o oponente J. Wong consegue um combo, não consegue completar ali, rapaz, o seu ataque especial em duas, na verdade são três fases, né, que tem esse ataque dele, se eu bem me lembro. Vamos lá, já mandou ali o chutinho, o J. Wong defendendo super bem, o oponente vai fazendo uma pressãozinha, consegue um belo agarrão ali agora, enganando no combo, deu o dashzinho pra frente, eles estão cancelando dashes ali agora com um chute fraco, hein. Ó, já conseguiu um Drive Rush, tem hora que eu confundo os nomes aqui, com um combinho ali colocando o seu oponente no canto, conseguiu um belo combo também com Drive Rush depois de um soco ali no Hit Confirme. Ó, já vão trocando golpes ali os dois oponentes, vão esperando a oportunidade perfeita, J. Wong não conseguiu aproveitar, mais um Drive Rush ali agora, não conseguiu mandar um golpezinho em seguida, e o J. Wong aproveitou essa oportunidade para poder fechar mais um round pra ele, rapaz. Vamos lá, já começou na voadora, defendendo super bem, trabalhando foots ali, esperando a oportunidade perfeita, alguma abertura ali do oponente, mandou um Drive Rush ali o J. Wong em cima do Drive Rush do cara também ali, que acabou não aproveitando a oportunidade na real, né, no final das contas. Ó, Jin Raikiki ali acontecendo, na verdade, eu tava falando errado, essa voadinha do Ken que ele dá pra cima assim, não é o Jin Raikiki, o Jin Raikiki é aquela sequência de chutes que ele vai rodando, o corpo, aquele negócio é fly em alguma coisa, eu não lembro o nome, não tava falando errado do início mesmo, então. Vamos lá, já conseguiu um belo combo aí com Drive Rush, Jin Raikiki ali que acabou não pegando os últimos hits ali, foi de fogo amplificado, rapaz. Aproveitando as vantagens do dash do Ken, deu o Burnout ali no final das contas, né, nessa luta, mas ele conseguiu fechá-la antes que o oponente pudesse aproveitar a sua vantagem de Burnout do Ken. Muito bom, mano, muito bom. Vamos conferir algumas lutas aqui agora, pessoal, ó, do J. Wong contra CPU, cara. J. Wong aqui novamente como player 2, tá, então ele é o Ken branco, ó, já começou super bem, aproveitando a oportunidade ali com o Shoryuk, Shoryuk não, né, com aquele chute voador dele lá que eu esqueci o nome ali agora. Ó, CPU não deixa barato, já tá colocando o J. Wong no canto, aproveitou um belo cross-up ali, mas não conseguiu emendar o combo. Ó, CPU trabalhando ali no futs, o chute fraco ali trabalhando espaço também. Só nos futs ali os dois, CPU aproveitando super bem a sua oportunidade ali, consegue um combaço em cima do J. Wong, que fica numa situação complicada. Lembrando que a CPU, mano, nos níveis mais altos, é que nem um instinto superior ativado, ele prevê tudo que você vai fazer, essa bagaça. Ó, mandou um Jinrai Kick ali, rapaz, que acaba fechando a luta, CPU cabulosíssima. Vamos lá, já mandou um drive rush ali, prontamente defendido pelo J. Wong, mais um drive rush, vai só queimando a barra de drive CPU, hein, mandou um belo antiaéreo ali. Ó, combaço agora do J. Wong aproveitando a oportunidade do hit conforme com o drive rush. A gente tá vendo aí muitos usos de drive rush, hein, cara, dentro dos combos, isso é uma parada que vai ser muito recorrente, né, no Street Fighter 6 quando ele sair, né, inclusive na beta que chega agora em outubro. Mandou um belo drive impact ali, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade completa, conseguiu um combaço ali em cima do parry do, da CPU, né, que foi perfeito, mas também não conseguiu aproveitar o resto da sua vantagem, no caso. Tomou um drive impact agora de volta, hein. Hum, J. Wong vai sofrer, ah, o rapaz, foi um critical art, na verdade, mano, meu Deus do céu, CPU conseguiu encaixar muito bem esse critical art ali, mandou-lhe um drive rush, enganou. Ficou muito o Justin Wong agora com aquele golpe baixo que pegou ele totalmente desprevenido, cara. Se a gente não ficar esperto, mano, nesse drive rush, hum, porque você tem várias chances de ofensiva com o drive rush, por assim dizer, né, você pode fazer o drive rush e partir pra um agarrão, fazendo o inimigo pensar que você vai bater e ele vai defender, e você pode ir com o golpe baixo, você pode ir com o golpe alto, utilizando as opções que o Ken tem, sabe, então tem muita coisa interessante pra você usar em cima do drive rush. A partir dele, né, vamos dizer. E o nosso querido Justin Wong, que tá numa situação complicada, consegue uma pequena reação ali agora, não consegue o campo completo e foi pra vala, mano. Acabou tomando um combaço ali com o super arte nível 1 pra poder selar esse primeiro round aí para o CPU. Nossa, CPU cabulosíssima, hein, mano, e o J. Wong joga pra caralho, vocês estão ligados. A situação complicadíssima pro lado dele aí, ó, vamos lá, sendo extremamente pressionado ali, conseguiu interceptar a voadora, já mandou ali aquele jirai kick com um golpe baixo, mandou um drive impact prevendo ali o ataque do J. Wong, já mandou um shoryuk amplificado, situação complicadíssima pra ele ali, sendo extremamente pressionado no canto, o CPU prevê o próximo ataque dele, mandou um golpe baixo e selou esse round, mano. Meu Deus, cara, CPU nível 8 tá cabulosa, hein, gente? Pensa, mano, pensa. Vamos lá, deixa eu botar um pouco mais pra frente aqui pra gente poder ver só a próxima luta, galera, pra gente poder fechar e não ficar muito longo. Galera, se vocês curtirem esse vídeo aqui que eu trouxe, com a narração e tudo, né, a gente observando mais os gameplays, inclusive da CPU contra um jogador mesmo, deixa o feedback aqui embaixo, mano, tipo assim, ó, Caio, traz mais vídeos assim, faça mais vídeos na RAM, nessas coisas, que aí eu trago mais vídeos. Pô, o vídeo do J. Wong é gigante, tem muitas lutas interessantes aqui pra gente poder conferir junto, então, se vocês gostarem, deixa o feedback aqui embaixo, enquanto isso, o J. Wong vai apanhando ferozmente pra CPU, que acaba levando o primeiro round aí com o combate e o Superarte nível 1. Situação complicadíssima, mano, pro J. Wong, complicadíssima. Ó, CPU ali agora consegue um golpe baixo, não conseguiu a conversão completa, defendendo super bem a CPU, defendeu o Hadouk ali, interceptou o golpe aéreo, vamos lá, já mandou um drive impact lá, prevendo o ataque do J. Wong, que está sem barra de drive, mano, agora complicou de vez. Tá com burnout, sem recursos ofensivos e defensivos, aí a CPU vai aproveitar mesmo, já tem o instinto superior ativado naturalmente, vamos lá, vai tentando de todo jeito ele ganhar tempo, enquanto sua barra de drive se recupera, já consegue um combate com a CPU, coloca o J. Wong no canto, excelente agarrão ali agora, mantendo ele novamente no canto. Vamos lá, interceptou ali, mandando um Tatsu em cima também, tentou o agarrão, muito bem defendido pelo J. Wong, consegue uma bica, barra de drive voltou, no momento que ele toma um chute no dedão do pé, mano. É, rapaz, muito, muito complicado, muito complicado mesmo. Manos, eu vou fechando o vídeo por aqui, pessoal, pra não ficar muito longo, espero que vocês tenham curtido aí mais esse gameplay, trazendo pra vocês, né, mais partidas aqui dos lutadores, né, que a gente viu nessa nota, que a gente tá vendo nessa nova build, do Justin Wong jogando, né, eu vou deixar o link, inclusive, do canal dele aqui embaixo no comentário, pra vocês darem uma conferida lá. Espero que vocês tenham curtido aí também mais essa narração, mano, porque tem algumas pessoas que realmente curtiram a forma que a gente tá narrando aqui, pá. Então, se vocês gostarem mesmo, se vocês estiverem curtindo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente traz mais vídeos com gameplays. Cara, tem muitos vídeos de gameplays que eu tenho separado aqui de personagens, Gael, Jury, Kimberly, pra gente poder trazer e narrar pra vocês. Então, deixa o feedback, eu vou adorar ver os comentários de todos, e não se esqueça novamente de deixar o seu like e se inscrever no canal, ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais, e fuemos, meus amigos.